Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Tome de volta com o Crash Bandicoot 1 e vamos lá fazer mais um 100% de fase e pegar o Time Trial junto, tá? Dessa vez é na fase Rolling Stones. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal. Se vocês ainda estão inscritos, se inscrevam. Então bora lá! Tome de volta! Tome de volta! Tome de volta! O que é isso? Vamos lá. 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 Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa um like para fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu.